olá galerinha do canal criações alex lima oficial esse que nos fala é alex e hoje vamos estar mostrando aqui é a atualização aqui do criatório alex lima oficial e desde já peço a vocês que não são inscritos aí no canal se inscreva no canal ativa o sininho compartilha para entrar crescendo junto aí é rumo ao primeiro caso do canal fica até o final aí que no final e tem uma novidade aí que eu tava mostrando vocês aí novos moradores aí no criatório vamos lá para a atualização do criatório aqui quero estar mostrando vocês aqui essa mini garnezer branca aí que meu amigo Jaciel me presenteou aí gostei muito dessa mini garnezer vou tá tirando raça com ela como outro mini garnezer que eu tava mostrando depois aí no vídeo aí e estão meus quatro gramas light muito lindo com três meses aí eu quero mostrar vocês aqui galera aí minhas codornas né foi a primeira que eu comecei aqui a criar e não posso deixar de estar mostrando elas aqui que vocês que não sabem aqui é vendo o ovo de codorna e são daqui que sai é as minhas vendas né graças a deus tem agradecer a deus estão em postura então botando ovos graças a deus e tô muito satisfeito aí com o resultado delas aí tem postura é muito linda essa codorna branca eu acho muito linda as codorna branca é feito eu falei aí em outro vídeo aí sou privilegiado aí sentar nascendo codorna branca aqui na minha criação tem um aí que é toda branca toda branquinha muito linda mesmo é isso aí galera não se inscreve no canal é o rejeitado né que é o pintinho aí tá por tá rejeitado e tá aí bonito sabio também quero estar mostrando vocês aqui também minhas duas duas condornas só não tem essa daí tem esse daí também então em postura é tá graças a deus tá dando bem resultado aí só quando vai com três meses de idade 3 meses também e graças a deus tô muito feliz E também quero mostrar a vocês aqui Esses dois Minis Garns Reis O macho e a fêmea O macho é esse aí Todo preto, todo lindo aí Gostei muito aí do Presente que eu ganhei do nosso amigo Tido Já tinha mostrado a vocês aí Em vídeo passado E é isso aí Tá um lindo desse jeito aí E eu quero estar mostrando vocês aqui também Um super novidade Que vocês vão gostar muito São os novos moradores aqui Do Criatório Esses mini Garns aí Novinho aí Novinho e folha Estão com sete dias hoje aí de vida Sete dias de vida Isso é uma novidade aí do Criatório Criações Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe Livre com os amigos E essa novidade aí Que saiu aí na minha chocadeira A Choque Master Juli da Choque Master E se Deus é por nós Quem será contra nós Esse foi mais um vídeo Do canal Criações Alex Lima Oficial Fiquem todos com Deus Em nome de Jesus E até o próximo vídeo Assim se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau